O Verset pra tentar puxar o ataque. Lontra na direita. Olha o passo por dentro pro general. Limpo. Fez a volta. Começa tudo de novo com o Lontra. Verset recebe. O arquipet... ...da vantagem. Tenta dobrar a esquina. Toca com o general. Volta com o Prado. Vai no toque de bola, equipe do The New Storm se aproximando. Lontra na direita. Aposta a corrida, tenta o levantamento. Lopé. E aí vai pintar o escanteio pra equipe do The New Storm. Dois jogadores desses que estão em campo estão na seleção da segunda semana do torneio da Copa de Apertura. Vou falar já já quem são. Porque vai pintar o escanteio lá na direita pra equipe do The New Storm. Verset levantou lá na segunda trave e veio o toque de cabeça do Alencar. Completo lance Coreia Júnior. Tentativa de contra-gol por fim e a equipe do United. Prado. Lontra. 36 minutos. Perdo tempo 0 a 0. Álvaro. Puxa o contra-gol. Agora o Coreia. Ele espera a passagem lá na esquerda. Prefere ponteiro. Inverte no comando. Tem o Yuri. Vai passando aqui. Aqui. É uma parte. Puxa o pele da equipe do United recebeu. Matisseira. Passa o pé por cima da bola. Colo atento o levantamento, Fênix. Prado na dificuldade. E aí na capucheta. Ela quica no gramado sai. É a que mesmo que o seu do United. São eles, o Roberto e o Álvaro Vítor. Lãoz do front United. Eles na seleção da segunda semana. E tem o melhor press do torneio. Álvaro Vítor, inclusive, é o artilheiro. Tem 15 cursos marcados. Em 13 jogos. Stryker. Aqui apenas. United. Aqui não. E a gafia. General A. Para o próximo. Tem uma pressão. Doente. New Storm. 1. É o versete. Jordan. Passa em profundidade na linha de fundo com o Matheus. Evita a saída de bola. Puxou para a perna esquerda. Limpou. Levantou uma FN. Volta com o Fênix. Braga ajudando na marcação. Todo mundo do FN de atrás. Felipe. Despacha, manda lá para o campo de ataque. Matheus. Ajeitou. Dominou. Abriu. Na esquerda. Roberto levantou. Álvaro. Gol. É do Flunited. A chocada. Na ponta esquerda. O levanta. Claro. Terceiro. É do Flunited. Testo firme. Testo forte. Profundo. Nas redes. Flunited. 1 a 0. Renato. É raro ter que falar. Passa de cabeça. Mas esse sim quadra. Belíssima conclusão. Parecia que estava muito. Tinha uma pauta. A bola ia passar do Álvaro. Mas ele se estica. Tanto consegue a conclusão de cabeça. 1 a 0. Flunited. Gol do centrador. É o décimo. Sempre que está com o gol dele. Na competição. Levando o Flunited para a próxima fase. 29. Vai a 32. Dificilmente vai ficar fora. Esse 1 a 0. Vai vencer. Encendo esse primeiro tempo rápido. Chegada da equipe do Flunited. United do árbitro aço.